Música Permita que o Espírito Santo toque a tua vida nesse momento Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração Fale ao Deus Santo Deus Música Não há nada igual, não há nada melhor A que se comparar a esperança viva Tua presença Música Eu proveri e vi Um mais doce amor Que me perta o meu ser E a vergonha de espalhar Tua presença Música Santo Espírito És bem-vindo Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Ser contínuo Dados Por tua glória Senhor Permita que o Espírito Santo toque o teu coração Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Eu proveri e vi Um mais doce amor Que me perta o teu ser E a vergonha de espalhar E a vergonha de espalhar Tua presença Santo Espírito Santo Espírito É o desejo do meu coração Temos inundados por Tua glória, Senhor Sempre estive bem sentindo a mim Temos inundados por Tua glória, Senhor Sempre estive bem sentindo a mim Temos inundados por Tua glória, Senhor Sempre estive bem sentindo a mim Temos inundados por Tua glória, Senhor Sempre estive bem sentindo a mim Temos inundados por Tua glória, Senhor Temos inundados por Tua glória, Senhor Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Oh, aleluia! Adoro o Senhor! Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Santo Espírito, Santo Espírito Santo Espírito, Tu és bem-vindo em nossas vidas Tu és bem-vindo em nossos lares Tu és bem-vindo em nosso país São Senhor! Santo Espírito, és bem-vindo em nossos lares Sermos inundados por Tua glória Senhor! Santo Espírito, és bem-vindo em nossos lares Deus te abençoe, Senhor! Santo Espírito, és bem-vindo em nossos lares Santo Espírito, és bem-vindo em nossos lares Diga a palavra de adoração ao nome do Senhor Deus te abençoe, és bem-vindo em nossos lares Aleluia!